Música Espetadores, governo tem que rolar dunha, medida confinamento obrigatório, também a variante delta, inclui limitação, facilidade e arrailaram. Também nesse, na fato, em segmento 7 minutos, Badalarua, a mutua com ministra da saúde, Odete Freitas Belo, o jornalista Daki Belo. Música Ministra, relativamente a variante delta, ainda bem que contínuo existe, e o Timor-Leste, torce-se ao ministério da saúde e o mecanismo selo a tudo bem comprova que a participação da comunidade e o processo vacinado e o número diferente do Covid-19. Pronto. Antes, quando a Bahira colocou a variante de fone nação, estava preparado. Estava preparado para a nação vizinha da Indonésia. Estava preparado também. Mas depois, quando a Bahira colocou a preparação, a minha reta, a minha dada, não era tudo. Quando a vacinação, a minha mãe estava, pronto, e os participantes, a comunidade participa, mas o máximo. Então, pronto. E a mudança da rua. Da rua e da látua. A senhora do primeiro-ministro, o conselho-ministro, muda o sistema, muda a estratégia. Primeiro, o Ministério da Saúde, mas a atividade de vacinação. E depois, a gente troca. O super-ministro russo, para o membro do governo, para tomar atenção para o ministério do Idaíra. Então, o membro do governo, a comunidade, a comunidade, a informação, e a gente tem cobertura. E a gente tem que fazer. Depois, a gente tem que fazer a intenção, a gente tem que fazer a vacina, mas a gente tem que fazer a vacina. no ابeta, saia de vacina, mas daí ela tem que fazer a vacina. Então, o sete-o e as clientes, And seguidamente, não pode ficar em casa, O Conselho do Ministro, o Ministério do Saúde, 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 Então, precisa de baixa. E o número aumenta. Ainda que a minha Veracruz prepara 40 camas na corno, 25 camas na corno. O diretor atualmente agora, a minha loquitã, a minha sala cirurgia, a minha sala, a minha sala, a minha sala, a minha paciente, a minha paciente, a minha paciente. E se ela tiver confinamento, emão continuar lá, transmissão é acontecem. Então, para chegar o colapso até. Depois, a minha nota, cada dia, a minha enfermeira começa a morre a sonar. Se a vacina começa a morrer, se a vacina começa a morrer, se a vacina acontece. Se a vacina é tão positiva. E se a vacina é ter tratamento, se a paciente é veracruz começou a morrer. Se mora, primeiro a gente vai dizer que se mora também. Se mora também, será que se é a luz ou o PPN, então se é a sala. Mas lá, também, isso não é. E você tem que trocar três em três horas. Mas a rua não aumenta. Diga, ministro. E a parte da saúde, a comunidade é muito preocupada. Exemplos concretos, a rua é a meia, a flui, a semana, a previsão da comunidade é a mudança do clima. Então, por que você sentiu a rua? Você pode ter deus a sinal de um o PPN? Sim, isso é a qualidade de um o PPN. A gente tem que ter deus a sinal de um PPN, a gente tem que ter deus a consulta com o PPN. Mas a gente tem que ter deus a consulta com o PPN. Mas a gente tem que ter deus a flu. Mas quando o flu não tem os sintomas, eles precisam de oxigênio, mas o flu não precisa de oxigênio. E se a gente não precisa de oxigênio, mas agora não é diferente. Se o flu não precisa de oxigênio, se a gente sente que isso não é. Então, se a gente vai para o hospital. E a gente não tem que dizer que eles precisam de oxigênio e precisam de oxigênio. Então, se a gente vai para o hospital que... E os sintomas, se é sinal. E depois são sintomas diferentes de quando há mais informações que há. Quando há semanas na aeroporto, se a gente vai testar, se a gente vai tentar a alimentação. Então, é um médico, não tem que fazer anamnese. Essa história não tem que fazer a covid. Ok. Mas eu já participo com o Ministério do Saúde no município de Selassal-Ermeira, Ainaru, Cova-Lima, o município do Banu, que não participam sem menos para o processo de vacina. Sim, mas sem menos. O esforço é o Ministério do Saúde para conversar com a comunidade participativa. Pronto, o esforço, a minha estratégia é a minha. Antes, a vacina do Saúde, a minha serviço é a minha. A minha segurança é a PNTL, por exemplo, a minha líder comunitária. A minha aproximação é o presidente da autoridade ou o administrador distrito. Eu sou o chefe de suco, chefe de aldeia. Quando eu fui no primeiro dia, a minha realizar o diálogo com a sira, preparo a informação foi dado a sira, o dia ali, onde se cuide, onde a aldeia, onde a tarde. Agora, quando a gente sabe, o que eu tenho a vacinação, é uma reta vacinação. Então, a minha região é a minha, mas a minha, a minha comunidade é uma rival, Eu não tenho um aumento, mas eu não tenho um aumento, mas eu tenho um aumento, mas eu tenho um aumento. Sim, ok. E a nossa preocupação, você, ministra, e a pergunta, você, que é o que eu quero fazer, ministra, é uma coisa que você não tem vacina a AstraZeneca, se não vai, se implica a atual viagem para estrangeiros? Qual é a informação, não é? Implicador, não é? O ministro, você está lá na informação de Roma? Pronto, agora eu tenho. Agora eu tenho que ir à carta de recusação, mas eu tenho que ir ao Timor-Leste, até que eu tenho que ir ao Sinováx, e ao AstraZeneca, eu tenho que ir ao Sinováx, e agora eu tenho que ir. Significa que é uma implicação negativa para a comunidade de Ráci. E a partir do ministro, você vai fazer o Timor-Leste, e a partir do ministro, você precisa estar no apoio rumo ao Sinováx, urgentemente, até o Timor-Leste? Sim, agora eu tenho que ir ao Sinováx, agitante, até o 90%, tem que ir ao Sinováx, nunca mais ou não, e depois eu tenho que ir ao confinamento, o cita lo que a cerca sanitária tem a bela em movimento bala fatin a meridian e tal apelê então pronto e a ponta aula lá 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 pedido mais bem excelência feminista algo que são pedido vai a governo australia e é tempo nessa você a minha parte é o período bairro organização mundial da saúde e carta e custou ao bairro médico cuba será para tu bela e russi ser minha apoio quando a australia nem carica os pera de seis dias de sete anos a lei para a equipa né belé 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 aberto retene fatim ministério saúdi orçan eram prontos e no caso do nosso sinal grave para timor-leste é pronto e direço a tatámba e tabuot é a nessa unha odiã agora o caso recebe agora de maio loram irem que da altura dela a entolo na enrata ea o belhar é de um hospital que que nós temos que fazer o trabalho de coladares, mas o trabalho de coladares é que nós temos menos de 20, significa que 17, 18, 19, 19, menos de 20. Nós estamos sempre preparados para nós também. Mas nós temos o esforço de tomar para nós também, para nós também, na comunidade, mas se nós temos a prevenção, se nós aplicamos o confinamento em período de tempo, então, nós temos que tomar responsabilidade para nós. Quando nós temos que tomar estrada, nós temos que contribuir. Obrigado muito, Ministro. Bom dia, Rádio Televisão Timor-Leste. Bom sucesso para nós, Ministro. Obrigado.